Familiares do borracheiro Antônio Henrique dos Santos Silva Antônio Henrique dos Santos Silva, que tinha 34 anos de idade Estão aqui no Instituto Médico Legal aguardando a liberação do corpo do mesmo Ele residia na rua Isidório, França e, repito, ele era borracheiro E o que aconteceu é de que o aro do pneu do trator, aquele ferro que prensa o pneu na calha Tipo uma trava, sacou e atingiu a cabeça dele E de modo que ele ainda foi socorrido, mas veio a óbito O corpo dele permanece aqui em uma das macas do Instituto Médico Legal O Antônio Wilson, que trabalha aqui também, é policial civil e também trabalha aqui no Instituto Médico Legal Coincidentemente era vizinho do rapaz, do Antônio Henrique dos Santos, não é isso Antônio? Isso, a fatalidade aconteceu com ele A borracharia na casa dele mesmo, ele foi trocar o pneu da patrol e sacou o aro É triste isso aí, né? Um amigo da gente, tudo é... Gente boa mesmo o Henrique, o Henrique aí, felizmente aconteceu isso aí com ele Ele tinha experiência? Tinha, só trabalhava com um carro grande, a experiência dele tinha que sobra Era um profissional de mão cheia Sim, mas aí o pneu tava velho? Não, foi a cama que estourou, ele encheu a cama, estourou e o aro sacou Bateu na testa dele, abrindo a... É um... Ele tava fechando o pneu? Já tava, já enchendo Tava no local, já enchendo o pneu, sacou o aro Entendeu? O pneu estourou, a cama estourou e sacou o aro Pegou na... Pegou ele assim, distância, dois metros Ele ainda foi socorrido? Foi socorrido, mas com o trajeto do hospital, ele veio a ópera Rapaz, aí é o que a gente classifica como fatalidade trágica, né? De repente... É um negócio meio complicado, assim Muita confiança por parte dele, ele não teve essa previsão do perigo? Não, porque ele sempre trabalhou com isso aí, nunca aconteceu isso aí com ele Veterano, só em carro grande Pra patrol, ônibus, tudo, ele... Profissional de mão cheia Ali na zona nossa, dava ele, borracheiro Repetindo o endereço dele aqui, Rua Isidório, França E tinha 34 anos de idade O senhor era amigo dele? Irmão dele? Não, sou amigo da família dele também Ele tava sozinho no momento? Eu não sei informar, até por motivo que eu tava trabalhando no momento E fui avisado e foi... Fui liberado pra acompanhar Muito obrigado A senhora era irmã dele? A senhora tá lamentando, não é? É, ele é meu irmão Caso que acontece assim, é morte violenta na sua família? Não, a nossa irmã, sexta-feira, fez quatro meses que faleceu De acidente de moto Tava vegetando em cima de uma cama Ela veio à óbita, fez quatro meses E agora, meu irmão O nome da senhora? Mônica Ele deixou filhos, como é que ficou a situação dele? Deixou dois filhos, um de 10 e um de 9 anos Muito triste, principalmente o menor dele Tá muito arrasado, não sabendo nem como fazer Acho que ele ia precisar até de psicólogo E graças a Deus o menino não se encontrava Porque ele gostava de ficar muito perto do pai dele Muito apegado ao pai dele Até a cópia do pai dele Muito obrigado Com apoio técnico de Raimundo Nonato Coelho de Resende Imagens do Cameraman Avelino Neto Edição de David Bonitinho Paulo Huck Tiago Igrilo Padaraújo Para a Rede Meio Norte Obrigado 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 Obrigado.